Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de reaction aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do Flash Beats, Inosuke de Kimetsu no Yaiba, Alcaçar da Fera, produção Iyuta. Vamos lá, sem mais, vambora! Esse bicho aí, mano! Não me lembrava disso. Eu sabia, nem o Sérgio, eu não sabia disso. Tá parecendo o Lou Melody, mano. Cara, tá muito diferentíssimo, mano. Não me lembrava disso. Eu não lembro disso. Apurreto! Nossa! Mano! Essa cena... Vamos tomar cuidado pois ele deve ser um monstro maldito Ih, ele tava certo, tá ligado? Mano, muito boa essa parte, velho Agora eu queria pegar um trem na porrada Música Morre logo, né? Música 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 Eu arrepiei, mano Quando eu era bebê, se atirou de bem Me diga, toma, como é, já está morto Pois sua morte acontecerá Nossa! Mano, o rosto é vindo no sul que não combina com a personalidade dele, mano Isso que deixa mais engraçado Música 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 Desgrama, velho Que isso, velho Nossa senhora Nossa senhora, velho Mano, que isso, cara Mano, esse foi um som completamente diferente, rapaziada Porque, mano, no começo parecia muito no melody, tá ligado? Só que depois, mano Era uma guitarra de fundo, né, mano? Ela começou, tipo, a aparecer mais, sei lá, mano Ficou bom demais isso aqui, mano Eu não sei nem o que dizer, velho Letra, voz, mix e master por Flash Beats Beat instrumental Yuta Edição de vídeo por Yondime E Thumb por MS Dike Cara, que música diferente, rapaziada Sério mesmo, mano Eu não sei se, tipo, chegou a ser um beat de rock isso Porque, cara Não sei, a guitarra Ela tava meio distorcida Cara, eu não manjo disso, tá ligado? Mas, mano, eu notei uma parada diferente Que eu não sei dizer Mas, realmente, ficou muito bom, mano Esse beat A vibe, tá ligado? Mano, o Flash Beats Ele é um cara que ele consegue muito bem interpretar E, tipo, em tudo Mano, ele consegue engatar um speed flowzinho muito da hora Que fica muito clean, tá ligado? A dicção desse mano é muito foda, velho Sério mesmo Se pá que ele tem a melhor dicção do cenário, rapaziada Sem brincadeira, mano Ele e o Akashi Ele e o Akashi São outro nível De verdade, mano Ficou muito bom, tá ligado? Com certeza a playlist, mano O Inosuke É um personagem que eu amo Gosto demais dele mesmo, velho E aquela parte do trem, mano Ele querendo Que porra é um trem? Ele querendo sair na porrada com o trem, tá ligado? O cara é muito esculástico, pô Ele é muito bom De verdade Mas, enfim, rapazi Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso, tamo junto Vocês são brabos Até o próximo vídeo E falou